Bom dia pessoal, quero começar primeiro fazendo um agradecimento, agora formal, porque eu só fiz no grupo, mas um agradecimento para o pessoal ali do grupo que tem se articulado bastante para fazer, para sistematizar as minhas aulas, colocar toda a bibliografia em PDF ou digitalizada ali no Telegram. Eles têm feito isso de uma maneira exemplar, tem inclusive planilhas com todas as aulas sistematizadas sobre tópicos, com a bibliografia citada, eles fizeram uma expressoteca e ali a gente recebe mais bibliografia, inclusive, de temáticas similares, enfim, então está sendo ótimo, quero muito agradecer todo esse esforço. Bom, então nossa aula de hoje é sobre Cuba e como eu comentei com vocês, vou tentar ser um pouco mais objetiva hoje, para a gente não se alongar, tanto não ficar tão pesado e também para tentar ouvir um pouco vocês, dentro do possível. O bom da gente tratar da intervenção dos Estados Unidos em Cuba é que tem muita bibliografia, abunda, assim, bibliografia, ao contrário do Panamá, por exemplo, que foi o que a gente comentou na aula passada, que era difícil de encontrar. Aqui não. E, assim, são inúmeras bibliografias que eu poderia citar, eu particularmente uso muito, gosto muito do Bandeira, eu gosto do Bandeira, né, todos os trabalhos dele são muito bons e ele tem um livro que é de Martia Fidel, que é excelente, inclusive, que traz documentos, vários documentos, o livro tem 700 páginas e traz vários documentos oficiais estadunidenses ao fim do livro, assim, então, eu recomendo sempre esse livro. Além disso, tem um livro que eu vou recomendar muito, que é um livro do Leo Huberman e do Paul Suize, que é Cuba, 26 de julho, Anatomia de uma Revolução. Ele está traduzido em português, mas é um livro bastante antigo, da Zahar Editores, eu não sei se tem uma edição nova, tal, que eu tenho é de 1960, e eles estão tratando daquele início da Revolução. Então, assim, é um dos primeiros livros que eu particularmente conheço, eu não conheço nenhuma obra tão densa sobre a Revolução daquele momento, porque ele foi lançado, traduzido em português em 1960. Então, ele é realmente, assim, logo no início do movimento e ele vai tratar, é um dos primeiros também, por isso que eu gosto muito desse livro, porque ele é um dos primeiros que vai tratar especificamente de Cuba antes da Revolução, a partir de uma perspectiva bastante crítica sobre a pobreza, pobreza, o governo Fugêncio Batista, a riqueza da terra, a usurpação por parte dos Estados Unidos, o governo estadunidense, então, assim, recomendo bastante. E, por fim, quero fazer uma recomendação, eu uso muito esse livro, vocês já devem ter notado, do Lars Schultz, Estados Unidos, Poder e Submissão, uma história da política norte-americana em relação à América Latina. Mas, especificamente, tem um capítulo aqui que trata da diplomacia do dólar, do dólar como um tipo de intervenção, de domínio hegemônico, enfim, na América Latina. Tem um capítulo específico sobre isso que vale a pena. Eu digo isso porque no grupo ali mesmo, o Telegram, foi questionado sobre a diplomacia do dólar, enfim. E, na época, eu disse, olha, eu não tenho condições de tratar sobre isso, não é minha especialidade, né? Até estou falando com o Nildo para ver se ele poderia dar uma aula sobre isso, acho que seria genial. A gente está organizando isso, vendo essa possibilidade. De qualquer forma, tem esse capítulo, tá? Que dá uma pincelada geral, obviamente, né? Mas vale a pena dar uma lida. Então tá, então assim, vamos começar com algumas citações, geniais, adoro, essas citações, adoro. E assim, e não, assim, o que mais tem são citações de estadistas estadunidenses sobre Cuba. Uma mais genial que a outra. Então, assim, eu peguei alguma só e vamos começar a aula entrando no clima, assim, com essas citações lindas. Aqui eu trouxe uma citação do Theodore Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, ali no início do século XX, né? Onde ele vai falar, eu estou tão bravo com aquela pequena república cubana infernal, Inclusive, isso dá o título do livro do Schultz, aquela pequena república infernal. Que eu gostaria de desaparecer com suas pessoas da face da terra. Tudo que nós sempre queríamos deles, era que eles se comportassem bem. E fossem prósperos e felizes. Pra que nós não tivéssemos que intervir. Não se comportaram bem, viu? Viu no que deu? E agora, vejam só, eles começaram uma injustificável em seis sentidos revolução. Isso foi em 1906, e essa vai ser uma intervenção que os Estados Unidos vai fazer, tá? Ali, em Cuba, formal, né? Mas legalizada, né? Entre aspas, por causa da emenda plática, a gente vai tratar disso em seguida, tá? Aqui uma outra citação do secretário do Departamento de Defesa, congressista e presidente dos Estados Unidos, logo depois do Roosevelt, que foi o William Taft, também em 1906, tá? E aqui ele faz um discurso pra uma audiência cubana, então só cubanos ali, tá? E ele, muito sincero, né? Essas citações são sempre assim, sincericídios. Ele vai dizer, talvez vocês me perdoem se eu lhes chamar atenção como uma audiência educada e inteligente que são. Algumas das dificuldades do seu povo. Tô eu aqui, professor, ensinando vocês sobre as dificuldades do povo de vocês, né? Entre elas, que os jovens cubanos que estão entrando na vida não estão suficientemente inspirados pelo estilo mercantil. O que vocês precisam aqui, entre os cubanos, é um desejo de fazer dinheiro, gente. Que nem nós, nos Estados Unidos. Mas a gente não quer. Sincericídio, assim, adoro. Aqui o Roosevelt, no ano seguinte, em 1907, onde ele diz Eu estou tentando o meu melhor pra persuadir os cubanos que se eles fossem bons, eles seriam felizes. Por quê? Obviamente a gente não iria lá intervir. Eu estou buscando o mínimo de interferência necessária pra fazê-los bons. O secretário de Estado dos Estados Unidos, o Ruti, em 1907, também, mesmo ano, sobre Cuba. Primeiro, nós não queremos pegá-los pra nós. Não queremos a Cuba pra nós. Segundo, nós não queremos que qualquer nação pegue-os pra si. Terceiro, nós queremos ajudá-los. E essa também é uma, um título de um livro do Schultz, que é, que dá toda, ele começa com essa citação e ele vai tratar da nação que ajuda as pessoas. Estados Unidos que ajuda as pessoas e os outros países. A nação de uplifters, ele vai dizer. Bom, por fim, última citação do Herman Cohen, do National Security Council. Ele é o diretor da África no National Security Council, em 2017, portanto, bem recente, tá? E ali eu coloquei o link desse documentário da BBC. E ele diz, Cuba é uma bandeira vermelha nos Estados Unidos, porque tudo que Cuba faz, nós odiamos. Bastante sincero, também. Então, assim, dá pra gente sentir que, o que é Cuba pros Estados Unidos, né? Quem ainda não notou, que eu acho que é impossível, mas, assim, é uma pedra no sapato. E vamos entender, então, primeiro, como que foi, né? Desde a, qual foi o papel dos Estados Unidos, desde a independência cubana, até o início da Revolução Cubana, e daí, logo depois, embargo, enfim, e como que tá hoje Cuba, assim, vou passar rapidamente por isso, tá? Por, né, relação atual. Então, tá, vamos fazer uma genealogia das relações Estados Unidos-Cuba. Aqui é uma, é, 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 uma propaganda, tá? Que foi divulgada sobre o papel dos Estados Unidos ajudando na independência cubana. E é, não sei se dá pra vocês verem, acho que não dá pra ver muito bem, né? Mas ele fala ali, né, que as promessas da administração foram mantidas, né? O governo dos Estados Unidos ajudou humanitariamente, enfim, as aspirações daqueles cubanos em se independizar da Espanha, né? De um poder colonial. Então, a própria independência de Cuba, obviamente, está muito atrelada ao papel dos Estados Unidos, tá? Em 1897, tá? O então presidente estadunidense McKinley, William McKinley, ele oferece pra Espanha comprar, a compra de Cuba, que Espanha rejeita, tá? E, em seguida, dois anos depois, né? É, a gente vai, vai ver ali o início da guerra entre Espanha e Estados Unidos, 1898, quando um navio, um curaçado, chamado Maine, dos Estados Unidos, sai dos Estados Unidos e vai até Cuba, vai até o Porto de Havana, fica lá, estacionado lá. Depois de alguns dias, há uma explosão nesse encuraçado, onde mais de duas centenas de pessoas, de marinheiros, morrem, tá? E o governo, então, estadunidense, diz que aquilo foi uma declaração de guerra por parte da Espanha, que, portanto, estaria... Ele vai até o Congresso, né? Ele vai pedir uma autorização de guerra contra a Espanha, e a ideia é a seguinte, bom, primeiro que o Maine saiu dos Estados Unidos e foi até Cuba pra, formalmente, resguardar as vidas dos estadunidenses em Cuba e dos interesses estadunidenses em Cuba, tá? Lá, estacionado, há essa explosão. Imediatamente, os Estados Unidos vão dizer que foi uma explosão criminosa, né? E vai, então, recorrer ao Congresso pra que autorize a declaração de guerra contra a Espanha. No entanto, a Espanha nega, diz que foi uma explosão interna, né? Até onde eu sei, essa questão não foi bem resolvida, não se sabe exatamente o que causou aquela explosão, se foi externa, se foi interna, se foi algo dentro do navio, de fato, enfim. A Espanha vai dizer que foi auto-sabotagem pra ter uma justificativa, né? Pra iniciar essa guerra e, então, tomar a Cuba. Mas, de fato, assim, até onde eu sei, não houve um reconhecimento formal do que causou essa explosão. O fato é que, com a explosão do Maine, os Estados Unidos, então, declaram a guerra à Espanha, tá? É claro que a gente tá falando de uma guerra que alguns estadistas, inclusive, nos Estados Unidos vão chamar de A Pequena Grande Guerra, né? Pequena porque ela foi, assim, foi relativamente curta, a gente tá falando de nove semanas, dois meses e pouquinho, tá? Mas abarcou outras possessões, tá? Coloniais, que não só Cuba. Então, a gente tá falando de Filipinas, a gente tá falando de Porto Rico, a gente tá falando de Guão. Bom, em 1898, a Espanha se rende, nesse tratado, então, de Paris, entre Espanha e Estados Unidos. A Espanha renuncia, né? O domínio em Cuba. E vai ceder Porto Rico, Guão e as ilhas nas Filipinas. Porto Rico e Guão ficam nessa espécie de protetorado estadunidense, desde então. Filipinas, supostamente, era pros Estados Unidos manter ali algumas bases militares pra manter a ordem e a paz, enfim, e acabou perdurando, né? E Cuba, daí ficou uma situação delicada. Por quê? Porque no próprio congresso dos Estados Unidos, a gente vai ter congressistas que vão querer a anexação de Cuba. A ideia de Cuba era como uma fronteira natural dos Estados Unidos, tá? Ao sul da Flórida, ali, a Cuba fronteira natural dos Estados Unidos. Vão ter congressistas que vão querer anexar Cuba, tá? A própria ideia do McKinley anterior de comprar Cuba, né? Aquilo lá já vinha sendo discutido, mas vão ter outros congressistas que não vão querer incorporá-la por uma questão muito prática. Porque esses congressistas representavam interesses de empresas e de empresários no ramo do açúcar dentro dos Estados Unidos. Do açúcar e da beterraba dentro dos Estados Unidos. Então, assim, seria uma concorrência desleal anexar Cuba. Esses empresários, obviamente, perderiam recursos, porque teriam uma concorrência ali. E esses congressistas representando esses empresários, então, foram os que conseguiram tirar essa ideia, esse debate sobre a anexação de Cuba da agenda, tá? Mas houve esse debate. Bom, a gente vai ter em 1902, né? Quatro anos depois, a independência formal cubana e daí o papel dos Estados Unidos nessa independência, né? Primeiro, na na sessão ou na renúncia entre aspas de Espanha com relação ao domínio cubano, mas depois na própria construção, né? Da organização governamental, social, enfim, política cubana, os Estados Unidos estavam ali atuando nesse sentido, tá? E daí a gente vai ver um primeiro documento que foi a emenda Platt, que busca ser uma espécie de meio termo entre aqueles estadistas que queriam anexação cubana e aqueles que não queriam. Bom, então tá, formalmente a gente não vai anexar, tá? mas a gente vai ter um papel ali. Como que a gente vai fazer isso? Vamos fazer uma emenda, a emenda Platt, em função desse senador republicano. Essa emenda, ela vai ser redigida em 1901, ela vai ser aprovada depois pelo governo cubano, tá? numa série de tentativas, assim, o governo cubano de início obviamente não aceita, a delegação vai até os Estados Unidos, lá eles são convencidos, convencidos entre aspas, no sentido, olha só, assim, é isso, né? Ou aceita ou aceita, opção fechada, não tem. Eles retornam, né? Dizem, ó, a gente vai ter que colocar isso, a gente vai ter que aceitar, a gente vai ter que aprovar isso. Eles aprovam com algumas mudanças, os Estados Unidos rejeitam as mudanças, não, vocês não entenderam, é assim que vocês tem que aprovar, eles retornam para aprovar aquela primeira versão, tá? E é aprovada aquela primeira versão por, pelos congressistas por 15 votos a 14, tipo, uma coisa assim, ó, ganhou por um voto, sabe? Mas, de fato, assim, a opção era extremamente fechada, não tinha como, não, naquele momento, né? Então, o que que é a emenda Plat? ele tem a primeira página da emenda Plat, é um dispositivo, como eu coloquei ali para vocês, inserido na Constituição Cubana, que autorizava os Estados Unidos a intervir no país sempre que interesses cubanos e estadunidenses, ou estadunidenses, estivessem ameaçados, né? Então, assim, qualquer vida, qualquer interesse econômico, no momento que há uma percepção que eles conseguem justificar como ameaça, bom, estão legitimados a intervir, e essa intervenção em 1906 foi dentro dessa lógica, por isso que eu disse no início, assim, para os Estados Unidos formalmente foi legal, porque estava prevista na emenda Plat, ó, é nosso interesse, interesse norte-americano, de intervir quando nossos interesses estão ameaçados, tá? Então, a emenda Plat foi essa tentativa de, olha, não vamos anexar, mas a gente vai estar ali. Cuba cede, entre aspas, aos Estados Unidos uma parte do seu território, tá? Que é a Bahia de Guantanamo. Cede essa parte porque desde então a marinha dos Estados, parte da marinha dos Estados Unidos estava estacionada ali, se estacionou ali durante a guerra contra a Espanha e ali ficou. Vejam, logo no início, Cuba cede quatro bases para os Estados Unidos, tá? Estados Unidos obriga, né, Cuba a ceder essas quatro bases, depois eles efetivamente vão usar duas, tá? Guantanamo e mais uma perto de Havana. Num determinado momento, eles eles devolvem essa outra perto de Havana e ficam só com a de Guantanamo, tá? e desde então, assim, mais de um século a gente está falando, os Estados Unidos ocupam a Bahia de Guantanamo, ainda ocupa esse espaço de terra cubana, que para o governo cubano é uma ocupação ilegal, mas os Estados Unidos continuam ocupando ali, vocês devem lembrar da guerra ao terror, foi feito, né, prisão, com, enfim, encarceramento ali de supostos combatentes sem lei, né? Por quê? Porque combatentes sem lei eu não não preciso, eu não chamo eles de combatentes dentro de uma guerra e que, portanto, eu precisaria dar a eles todo o tratamento previsto na Convenção de Genebra. Então, assim, eles são terroristas, eles não são combatentes, eles são combatentes sem lei, não tem lei para eles, então a gente não precisa seguir esses tratados, inclusive o tratado de Convenção de Genebra, a gente pode encarcerar eles por tempo indefinido, sem dar recurso de defesa para eles, sem ter um processo jurídico formal, inclusive cometer atos de tortura como o que foi feito, tá? Isso tudo foi feito dentro do território cubano, em Guantanamo, o que para os Estados Unidos é ótimo, porque está deslocado do continente, né, é de difícil acesso, quem é que consegue chegar a Guantanamo? Ninguém, a não ser os próprios, os próprios navios, né, a marinha estadunidense que consegue chegar até ali, e para isso precisa de uma autorização, obviamente, é uma base militar. bom, informalmente, com a amenda plate, Cuba passou a ser essa espécie de protetorado dos Estados Unidos, né, e aí, a gente vai ter um início de século XX, início de independência cubana, bastante delicado, né, aqui, esse livro que eu comentei com vocês, do Léo Hilberman, ele vai tratar muito bem, assim, né, como que, apesar de toda a riqueza daquela terra, a população, ela se mantinha, assim, na miséria, né, na pobreza, efetivamente, e além disso, com um papel cada vez maior de empresários e latifundiários estadunidenses ocupando terras cultiváveis na região, tá, na ilha. Nesse contexto, a gente vai ter um governo, uma ditadura, o Fulgêncio Batista, um militar, que vai governar até ali, o movimento 26 de julho até o início da Revolução Cubana, o Fulgêncio Batista era extremamente subserviente aos interesses dessa classe dominante estadunidense, tá, é, tão subserviente a ponto de aquela emenda Plat, agora, no governo dele, ser relativizada e depois revogada, eu, não precisa, mas eu tenho um governo extremamente subserviente, não só a gente vai intervir quando nossos interesses são ameaçados, como assim, ele vai nos pedir para a gente intervir, entendeu, então, a gente não precisa desse dispositivo. A gente está falando, então, desse governo aliado aos Estados Unidos, subserviente aos Estados Unidos, cujo 80% dos recursos de Cuba eram controlados pelos Estados Unidos, por empresários estadunidenses, 75% das terras em Cuba foram cedidos para esses empresários, basicamente, para a plantação e para a plantação e para toda a cadeia de uma monocultura desses mesmos empresários. Em 1930, para vocês terem uma ideia, o açúcar cubano representava 60% do mercado de açúcar nos Estados Unidos, quando nos Estados Unidos começa a ter uma certa concorrência, essa importação vai cair, tá, em 1959 cai para 33% e, ao mesmo tempo, Cuba está agora exportando menos açúcar para os Estados Unidos, mas está, continua importando, né, 75% das suas exportações dos Estados Unidos, tá. Daí eu coloquei ali uma citação do Ayerbe, que inclusive tem um livro da Edusp, daquela coleção Revoluções, são livrinhos bem fininhos, assim, tem um livro, o livro da Revolução Cubana, inclusive, foi feito, foi escrito por ele, mas esse livro aqui não é da Revolução Cubana, é outro do Ayerbe, mas ele vai dizer, o capital dos Estados Unidos estava presente nas plantações de cana de açúcar, nas usinas, nas refinarias de petróleo, no sistema telefônico e na eletricidade. A dependência de um produto em relação a um único mercado limitava enormemente as opções cubanas. A gente está falando, assim, de uma monocultura e de uma dependência absurda aos Estados Unidos. E a ideia de que realmente Cuba era aquela fronteira natural, até pela proximidade, não sei se vocês têm noção, mas, assim, de que o oeste para Cuba são 800 quilômetros. daqui a Porto Alegre e de volta é mais perto ainda do que daqui a Porto Alegre e de volta, que dá 900 quilômetros. Então, era uma região estratégica de terras férteis, extremamente produtivas, que, obviamente, empresários estadunidenses e a própria United Fruit Company, que a gente já falou na Guatemala bastante, atuavam ali. Bom, como eu comentei com vocês, por causa dessa subserviência de Cuba em relação aos Estados Unidos, a emenda Platte foi relativizada, foi revogada durante esse governo. e aqui eu coloquei para vocês, ali embaixo, é o Fugêncio Batista em Washington, junto com militares estadunidenses. Então, esse é o contexto de Revolução Cubana. Acho que, assim, dá para vocês imaginarem a desigualdade presente ali, e o contexto de dependência aos Estados Unidos e de pobreza de uma parcela muito significativa da população. Bom, 1959 tem início, a gente pode considerar ali o início do movimento 26 de julho que vai eclodir na Revolução Cubana. Vejam, assim que o movimento 26 de julho tem sucesso, assim que a Revolução Cubana consegue consegue alçar ao poder, ao governo, o governo dos Estados Unidos, do Eisenhower, ele reconhece num primeiro momento. então, não foi, assim, uma hostilidade imediata, ele reconhece, Castro, inclusive, vai para os Estados Unidos, se encontra com o Nixon, que era o vice-presidente, o Nixon, naquele momento, vai dizer que, ah, que Castro e o Guevara eram extremamente infantis, do país, acerca do comunismo e tal, então, assim, não representava naquele momento, aparentemente, uma ameaça. Quando que começou a representar uma ameaça? Óbvio, né? Quando eles começam a fazer o dever de casa, que a gente não está falando de nada, assim, completamente fora do contexto, assim, aquelas reformas mínimas, né? Necessárias, então, eles vão instaurar programas sociais, saúde pública, até hoje, de excelência, de reconhecimento mundial, projetos de alfabetização, também de excelência, reforma agrária, redistribuição de terra, e, portanto, a gente está falando desapropriação, né? De terras que haviam sido cedidas, tá? A empresários estadunidenses. Esses empresários, óbvio, vão, agora, assim, vai alçar aquele alerta vermelho, né? Vamos dizer, bom, não, agora a gente vai ter que levar a liberdade e a democracia para Cuba, né? e culmina, né? A ameaça que Cuba virou, tá? Que não era, não foi, pelo menos, percebida inicialmente, assim, no primeiro momento, mas foi com a questão do petróleo. Por quê? Eu vou, depois, fazer uma cronologia para vocês e a gente vai tentar entender um pouquinho mais, mas, assim, é... As... Cuba tinha uma dependência do petróleo com relação aos Estados Unidos, por óbvio, né? As refinarias, enfim, eram todas estadunidenses, tá? Nesse momento, como medida para impactar negativamente Cuba, em função de todas essas reformas, os Estados Unidos começam a limitar, a aumentar o preço do barril de petróleo, a limitar a aquisição, enfim, a dificultar. E Cuba, então, resolve, o governo cubano vai dizer, não, então, a gente vai comprar da União Soviética, que está nos oferecendo com condições melhores, que está nos oferecendo a um preço melhor, assim, não tem porquê a gente manter, se manter comprando de vocês com todas essas dificuldades que vocês estão colocando, entendeu? É mais barato, melhores condições de pagamento, as refinarias que estavam em Cuba, no entanto, eram de propriedade dos Estados Unidos, vão dizer, não, a gente não vai aceitar, e daí, a gente vai ter esse embate onde o governo cubano vai dizer, bom, então, se vocês não vão aceitar, eu lamento, mas a gente vai nacionalizar vocês, porque essa é uma questão de interesse nacional, vocês não estão nos vendendo a um preço competitivo, vocês estão dificultando as nossas condições de acesso, de aquisição, de pagamento, então, assim, que opção que vocês nos dão? E foi isso que fizeram, tá? Aqui eu coloquei para vocês uma tabela que está também no livro da IERB, sobre a nacionalização dos setores econômicos em Cuba, em porcentagem, então, para vocês verem, assim, nessa década de 60, como que foi sendo ampliada na agricultura de 37% em 61, passou para 70% já em 63, e se manteve depois em 68, na indústria 85% em 61, até 100% em 68, depois construção, transporte, comércio, comércio no atacado, sistema bancário e educação. Comércio no atacado, sistema bancário e educação foram nacionalizados já em 61 e assim se manteve, tá? Aqui, inclusive, coloquei uma foto para vocês do Castro assinando essa nacionalização de bancos. Bom, agora é uma questão talvez polêmica, delicada, mas, assim, existem alguns autores e o Moniz Bandeira é um dele, é um deles, que vai dizer, olha, de início, como na imensa maioria dos governos progressistas na América Latina, não se tinha uma ideia fechada de implantação de um modelo socialista. O que se queria eram reformas básicas, eram condições de vida, de subsistência, era, assim, saúde pública, educação, para uma parcela da população que não tinha acesso à saúde, que não tinha acesso à educação, que não tinha moradia, que não tinha emprego, enfim, então, assim, era o básico que um governo deveria fazer, né? E a Revolução Cubana, o governo cubano, nesse momento, ele é, por alguns autores, né? O próprio Moniz Bandeira, entendem que não tinha essa ideia de implantar um regime socialista, enfim, ali em Cuba. Agora, isso foi acontecendo por pressões dos Estados Unidos, própria questão do petróleo, que empurrou Cuba para os braços da União Soviética, tá? Então, assim, por isso eu coloquei aqui para vocês uma citação do Luiz Alberto Moniz Bandeira, entendendo, né? Se a gente passa a entender, de fato, a Revolução Cubana que tinha um caráter bastante democrático e nacionalista, tá? Mas não necessariamente de imediato socialista, tá? Ele vai dizer, embora alguns de seus líderes, como Ernesto Che Guevara e o próprio Fidel Castro, acolhessem, em pequena medida, ideias marxistas, não era inevitável que ela se desenvolvesse a ponto de identificar-se com a doutrina comunista e sua forma de governo. Então, assim, óbvio que eles tinham conhecimento, óbvio que, né, eles compartilhavam, mas a Revolução teria sido muito mais a tentativa de fazer essas reformas necessárias para essa parcela da população miserável do que, efetivamente, se pensando num projeto amplo, né, socialista. Depois ele vai dizer que a implantação de um regime segundo o modelo dos países do leste europeu foi uma contingência histórica como resultado de uma política empreendida não pela não-soviética, mas pelos Estados Unidos, que sem respaldar ou respeitar, desculpa, os princípios da soberania nacional e da autodeterminação dos povos não aceitaram certos atos da Revolução, como a reforma agrária, como a nacionalização dos bancos, enfim, e transformaram contradições de interesses nacionais em um problema de conflito leste-oeste. Então, eles que fizeram essa leitura, não, é um regime comunista, é socialista, não podemos permitir, é a nossa fronteira natural, como assim, aqui no nosso quintal? Não pode. Ok? O que os Estados Unidos vai fazer, então? Bom, algumas coisas. Já no governo Eisenhower, que de início tinha reconhecido o governo, agora com aquela série de reformas sociais, e essa leitura equivocada, né, de que era implantação de um regime socialista e ameaçadora aos interesses dos Estados Unidos, enfim, o governo Eisenhower vai autorizar a CIA a treinar e a financiar cubanos que haviam se exilado, cubanos dissidentes, tá, para uma série de ações de sabotagem, inclusive, colocar fogo nas plantações de açúcar cubanas, fizeram bombardeios a partir de aviões, esses aviões, vejam só, esses aviões eram aviões dos Estados Unidos, tá, mas, eles colocavam a insígnia cubana, da força aérea cubana, para fingir que eram aviões cubanos, que não tinha nada a ver com os Estados Unidos, assim, o problema é lá com eles, tá, são cubanos dissidentes com aviões cubanos que estão lá fazendo uma contra-revolução, lembra os contras? Então, olha lá, uma contra-revolução contra o governo de Fidel, então, existia toda essa, tem um, tem um filme, até coloquei ali para vocês embaixo, porque ele é bem recente, ele é de 2020, foi um, assim, uma surpresa para mim, porque, nem, não esperava muito, assim, mas achei bem bacana, é, WASP, Network, Rede de Espiões, vale a pena, que fala um pouco essa questão do uso dos aviões e do uso desses dissidentes cubanos, tá, exilados na Flórida, né, lembrando que a gente tem lá a Little Havana, onde eles ali, sim, recebiam financiamento, recebiam treinamento para fazer esse tipo de ação, tá, ações terroristas, bombas em hotéis, isso, assim, teve um impacto, pensa, gente, a gente está falando, assim, a destruição de plantações de cana-de-açúcar, que era a renda básica naquele momento de Cuba, a gente está falando de bombardeios e de bombardeios em hotéis, portanto, a gente está falando também de um prejuízo enorme do turismo em Cuba, o medo, né, que turistas e mesmo empresários de outros países que estivessem lá em Cuba para negociar, de estar num hotel e esse hotel ser bombardeado, aqui eu coloquei para vocês dois exemplos de operações, a Operação Mongoose e a Northwoods, a Operação Mongoose era uma operação que previa essas ações de sabotagem, tá, e a Northwoods foram planos secretos que só muito tempo depois foram descobertos que buscavam incriminar o Castro, né, a partir, inclusive, da morte, do assassinato e da destruição de navios estadunidenses ou de aviões estadunidenses ou mesmo de pessoas estadunidenses para que se pudesse culpar Castro e se ter uma justificativa para iniciar uma guerra contra Cuba, isso eram planos, tá, que quando chega nas mãos do Kennedy o Kennedy não vai autorizar, dizer não, só um pouquinho, isso não, daí, né, e não vai pra frente, tá, mas os documentos estão lá, foram abertos depois de muito tempo. Em 1961, os Estados Unidos, então, vai encerrar relações diplomáticas com Cuba e vai fechar a embaixada em Havana, aberta depois, recentemente, inclusive, e hoje está aberta, apesar daquele ato com o Trump, que a gente vai falar um pouquinho, onde ele retira todo o pessoal, então, formalmente, tinha uma embaixada, mas não tinha ninguém trabalhando lá, depois a gente fala um pouquinho sobre isso. Aqui é um documento, é uma página do documento da Operação Mongoose pra vocês. Bom, em 1961, a gente vai ter a primeira, assim, invasão formal, né, dos Estados Unidos, em Cuba, pra, não só, não só pra destituição do governo, como pra possível assassinato do Castro, tá? Vocês devem conhecer, né, a quantidade de planos de assassinato, enfim, esse era um deles, tá? Foi uma invasão que aconteceu entre 17 e 20 de abril de 1961, na praia de Girón, tá? Ali tem um mapinha pra vocês, a Baía dos Porcos, Bay of Pigs, na praia de Girón. É... A gente tá falando daqueles cubanos exilados, né, na sua maioria ali na Flórida, que foram, então, treinados, cotados, financiados pela CIA, e vão fazer esse desembarque nessa praia, tá? De Girón. Foi uma ação que ela foi toda organizada, planejada ainda no governo Eisenhower, mas que foi executada já no governo do Kennedy. Lembrando que o Kennedy assume em 1961, e isso acontece em abril de 1961, então, assim, ele já assumiu com aquilo ali no colo, bom, tá bom, agora vai, e autorizou, e foi. Mas vejam, foi um fracasso, por quê? Entre muitos motivos, obviamente, mas, assim, um dia anterior, um dia anterior, na noite anterior, o Castro, ele faz um comício, tá? E ele tinha sido informado pelo Che Guevara que estava na Guatemala quando os Estados Unidos vai atuar na Guatemala, como a gente já viu, né? E o Castro, e o Che Guevara vai dizer, olha, eu acho que a gente tem que se preparar para uma invasão, né? dos Estados Unidos, assim, assim, e vão contatar, então, a União Soviética, a KGB, para ver se eles tinham algum tipo de informação sobre uma invasão futura. E a KGB confirma, vai ter, de fato, enfim. E o Castro, um dia antes da invasão, nesse comício, ele diz, olha só, vai haver uma invasão, e tal, Então, ele deixa todo mundo de prontidão, tá? E fica todo mundo de prontidão. E assim que acontece essa invasão, rapidamente, há essa organização extremamente exitosa do governo cubano, que consegue, então, reprimir e fazer, inclusive, prisioneiros. Esses cubanos exilados que estavam invadindo e alguns estadunidenses juntos, junto, tá? Qual foi o resultado? Bom, fracasso, né? Da invasão. 106 cubanos exilados e alguns, dois ou quatro estadunidenses morrem durante ali, a invasão, né? No conflito. Cuba faz cerca de 1.200 prisioneiros, tá? entre esses prisioneiros, alguns estadunidenses também, mas a imensa maioria, obviamente, de cubanos exilados, tá? Esses prisioneiros, o que acontece com eles? Bom, alguns são executados, outros são, uma imensa minoria, tá, gente? São executados, outros são, ficam em prisão, encarcerados, e a imensa maioria, tá? É, cerca de 1.113 prisioneiros, são enviados aos Estados Unidos, é, por troca. Então, Cuba vai receber medicamentos e vai receber alimentos, em troca desses prisioneiros, mais de mil, que vão enviar, tá? O que que os Estados Unidos vão fazer depois desse fracasso? Bom, tá, agora, a gente vai ter que pensar o que que vai fazer, e a primeira coisa que eles pensam é fazer o boicote aos produtos cubanos, né? e cortar relações diplomáticas com Cuba. Ah, o fracasso da Baía dos Porcos acende no Kennedy uma desconfiança enorme desses militares. E isso vai ser extremamente importante no próximo episódio, que a gente vai tratar agora, que é a crise dos mísseis, tá? Porque daí, na crise dos mísseis, o Kennedy vai estar recebendo orientações de dois lados, e ele tem que tomar uma decisão, de um lado é pela negociação, de outro é pela intervenção. Esses militares, esses mesmos da Baía dos Porcos, porcos querem intervenção. Só que o Kennedy já não confia mais neles, porque olha o fracasso que foi essa intervenção. O Kennedy vai, inclusive, é dito que ele olhava para esses militares como pessoas já idosas, enfim, de carreira, assim, que não tinham condições de atuar naquele momento ali das relações com Cuba. Bom, boicote aos produtos cubanos, fim das relações diplomáticas, tá? Em Cuba, obviamente vai crescer ali um sentimento anti-americano. Poxa, os caras agora, não bastasse todos os atos de sabotagem, agora eles vêm presencialmente aqui fazer essa intervenção. Popularidade do Castro aumenta, lembrando que, assim, ele falou, né, momentos antes da intervenção, que ia haver uma intervenção, e teve a intervenção. E agora Cuba é jogada nos braços da União Soviética uma vez mais. Tinha sido jogada na questão do petróleo, e agora, de novo, por medo de uma segunda invasão. Por medo dessa segunda invasão, Cuba pede ajuda para a União Soviética, tá? E aí que vai ter início a crise dos mísseis. Por quê? Porque Cuba diz, olha, a única maneira da gente se defender é com a arsenal militar aqui na ilha. Quando os Estados Unidos vai ter medo de intervir aqui por uma questão muito óbvia, porque se intervir aqui, bom, a gente vai enviar os mísseis para lá e é uma destruição assegurada mútua, né, med. Aqui eu coloquei para vocês duas fotos dos prisioneiros, né, feitos prisioneiros pelo governo cubano e aqui um outdoor, Hirom, a primeira derrota do imperialismo yanqui na América Latina. Uma cronologia antes da Baía dos Porcos, só para a gente entender, assim, rapidamente como que as coisas se desenrolaram tão rapidamente em menos de dois anos, que a gente tem, assim, o início das tensões e 1962 a gente tem a Crise Difíceis, que foi o momento mais, foi o clímax da Guerra Fria, momento mais próximo que se chegou mesmo de uma guerra nuclear, tá, isso em menos de dois anos. 1960, a gente vai ter, que eu comentei com vocês antes, as pressões dos Estados Unidos para restringir a venda de combustíveis para Cuba, que vai obrigar, então, Cuba a recorrer à União Soviética, né, ao fornecimento soviético de petróleo, em junho de 1960, a Texaco, estadunidense, se nega a refinar o petróleo soviético, então, o governo cubano compra o petróleo soviético, a Texaco, que era essa refinaria, vai se negar, não, petróleo soviético eu não vou refinar, bom, a S e a Shell vão fazer o mesmo, então, sobra o que para o governo cubano, bom, lamento, não tem que nacionalizar, porque precisamos desse petróleo refinado, em julho, o governo dos Estados Unidos reduz a cota de importação do açúcar cubano em 95%, lembrando, né, que eles eram o grande parceiro comercial, até então, né, em agosto, o governo cubano, então, vai nacionalizar as empresas estrangeiras e as suas propriedades rurais, em outubro, vai nacionalizar as empresas privadas nacionais, em 1961, 3 de janeiro, os Estados Unidos rompem relações diplomáticas com Cuba, em janeiro, Cuba vai assinar acordos com a União Soviética de venda de cota de açúcar a preço fixo, porque, bom, não tem mais para quem vender, os Estados Unidos não está comprando mais, vou ter que vender para alguém, quem é que quer a União Soviética, ótimo, a preço fixo ainda, que é melhor ainda, não está na flutuação do mercado ali, independente das flutuações do mercado internacional e de importação de petróleo soviético. No dia 15 de abril de 1961, aviões dos Estados Unidos bombardeiam quartéis e aeroportos com a finalidade de destruir aviões cubanos. No dia 16 de abril, numa concentração popular para velar as vítimas dos bombardeios, o Fidel Castro proclama pela primeira vez publicamente o caráter socialista da Revolução Cubana, até então ele não tinha falado sobre isso. Então, quando o Moniz Bandeira diz que, de início, a Revolução Cubana ela buscava simplesmente dar condições mínimas de sobrevivência, dignas de sobrevivência para uma parcela da população miserável e que não tinha esse projeto ambicioso, algo abstrato, socialista, e que quem fez isso acontecer foram as ações dos Estados Unidos, é isso, quer dizer, os Estados Unidos foram cortando de tudo que era lado e empurrando Cuba para a União Soviética. No dia 17 de abril, desembarca na Baía dos Porcos, a gente já viu, vindos da Guatemala, um grupo paramilitar de exilados cubanos, composto por 1.500 homens treinados pela CIA. No dia 19 de abril, a invasão já acabou, já está derrotada, é um fracasso, o presidente Kennedy assume oficialmente a participação do país. Sim, sim, a gente atuou e fracassamos. Em 62, em janeiro, Cuba vai ser expulsa da OEA por conta de um caráter supostamente não democrático, porque, afinal, democracia é esse conceito extremamente amorfo. Em fevereiro, os Estados Unidos decretam o bloqueio econômico do país, desculpa, ali é país, o que inclui a proibição de todas as importações de produtos de origem cubana ou importados por Cuba. Em março, estendem a proibição à importação de produtos fabricados em qualquer país que contenham produtos de origem cubana. Vejam a situação. Assim, tentando asfixiar a Cuba de tudo que é jeito. Em outubro, na crise dos mísseis, que a gente vai ver agora, o Kennedy impõe bloqueio naval a Cuba, o que inclui, então, barcos comerciais, a raiz da instalação de mísseis soviéticos no território do país. A gente já vai ver sobre isso. A OEA aprova as medidas e as negociações entre Estados Unidos e a União Soviética vão culminar naquele acordo que inclui a retirada dos mísseis em troca de reconhecimento por parte dos Estados Unidos do regime político da ilha e da promessa que nunca mais vai invadir. Bom, aqui eu coloquei para vocês porque é relativamente recente que a gente teve acesso ao papel que o Brasil desempenhou nas negociações ou na tentativa de negociação entre Castro e Kennedy. Vejam, Kennedy vai romper relações diplomáticas com Cuba. Não tem mais embaixada estadunidense em Cuba. E agora, como é que vai ser feita essa negociação? Como é que vão ser tratadas essas questões se não mais diretamente entre esses países? Através de um terceiro país. E daí, a ideia desse back channel, o canal por trás, assim, quem é que vai fazer esse canal por trás? Então, vários países atuaram, mas um importante país que atuou nesse momento foi o Brasil, com a liderança do Jango. E, assim, isso é uma informação que a gente tem bem recente, porque foi divulgada recentemente, em 1921, ela foi divulgada com documentos do Departamento de Estado e documentos do Itamaraty. A National Security Archives, que é aquela, já falei para vocês porque eu adoro, sou fã mesmo do trabalho deles, que está dentro de uma universidade, nos Estados Unidos, é coordenada pelo Peter Kornblu, eles coletam todos esses documentos e disponibilizam, está tudo lá. E eles coletaram esses documentos do Departamento de Estado, então, assim, eles fizeram, claro, precisa fazer a solicitação formal, a lei de acesso à informação, coletaram os documentos do Itamaraty também e evidenciaram essa atuação brasileira, especificamente do Jango, nessa negociação. Onde que o Jango atuou ali, tá? Especificamente. Ele atuou para fazer aquela troca dos prisioneiros por comida e por medicamentos. Por quê? Porque os Estados Unidos não queriam que aqueles prisioneiros ou ficassem presos ou fossem executados, enfim, queria eles de volta e não tinha como fazer essa negociação direto com Cuba, não tinha mais embaixada lá. Então, vamos recorrer a alguém. Brasil, pelo espaço geográfico, populacional, econômico, enfim, e pela liderança política que exercia na América do Sul, foi um candidato nato a essa função. Além disso, a gente está falando de um governo que era um governo respeitado pelo governo cubano, respeitado por Castro. Inclusive, o Brasil foi um dos que se opuseram na OEA a determinadas tentativas ali de não só de expulsão, mas de outras punições à Cuba. seria um parceiro para fazer essa mediação mais que natural e foi isso que fizeram. Ali eu coloquei para vocês o link de onde estão esses documentos e coloquei também para vocês um livro que é mais antigo que é desse mesmo Peter Kornbluth, que é o diretor da National Security Archives e do William Léo Grande, que é um cubano. Os livros do Léo Grande são excelentes, recomendo todos também. E eles publicaram em 2014 um livro chamado Back Channel to Cuba, onde eles vão evidenciar todo o uso desses outros países, não só o Brasil, mas todos esses outros países, atuando para mediar tensões ali, conflitos entre Estados Unidos e Cuba no momento do fechamento da embaixada estadunidense em Cuba. aqui eu coloquei inclusive uma citação que está ali no National Security Archives evidenciando isso, a importância do Brasil na América do Sul, a importância do Jango, o respeito que ele tinha por parte do regime cubano, enfim, como que isso se deu. bom, chegamos aí à crise dos mísseis, assim, o clímax da Guerra Fria, tá? Para quem não é das relações internacionais, eu vou só contextualizar assim, bem rapidamente, eu achei que ia ser objetiva, mas daí eu vou te pagando, mas é que é muita coisa, eu quero, assim, me lembro e acho importante e tal, mas assim, a gente está falando de Guerra Fria, de bipolaridade, né? E de uma chamada paz, entre aspas, né? Porque para nós obviamente nunca foi paz, mas uma, eles vão dizer uma paz armada, ela só é paz porque é armada e só é armada porque ambos, ambas as potências e não se veste que Estados Unidos têm armas de destruição em massa e destruição assegurada, mútua destruição assegurada, por isso a sigla MED, Mutual Assured Destruction, ou seja, no momento que eu lanço um míssil, automaticamente você vai lançar e nós dois estamos liquidados, tá? Então seria suicídio eu lançar um míssil, porque eu estaria liquidado também, tá? Então, ninguém faria isso nessa perspectiva racional, tá? Da Guerra Fria, se a gente pressupõe que os indivíduos são racionais. Bom, acontece que Cuba havia pedido apoio para a União Soviética com medo de uma segunda invasão estadunidense, tá? A União Soviética envia, então, mísseis para Cuba e em 1962, final de 1962, um avião estadunidense, um avião espião sobrevoa Cuba, tira fotos dessas instalações e vão analisar essas instalações e descobrem que tem ali, que foram feitas as instalações para carregamento ali de mísseis soviéticos. vejam, num primeiro momento, eles acreditam que as ogivas mesmo ainda não foram entregues, eles acham que não foram entregues ainda, só está ali toda a recepção pronta, né, para no momento que colocar ali a cabeça do míssel, daí sim ficaria de prontidão e daí sim seria essa ameaça para os Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos de imediato, né, o Kennedy vai criar um comitê ali com membros do Departamento do Estado e com membros do Pentágono. Então, ele vai ter duas percepções do conflito e percepções de atuação com relação à Cuba, tá? Uma vai pregar pela intervenção, a outra vai dizer não, vamos pela negociação. Bom, aqui a foto que foi tirada desse avião do U-2, mostrando, inclusive, como ali vocês conseguem ver, eles fizeram anotações, né, de onde estão as instalações e tudo. Aqui é o alcance dos mísseis soviéticos em Cuba, que se estenderia para uma área de 90 milhões de estadunidenses. Tem também toda a cronologia, assim, dia por dia, desses 13 dias da crise dos mísseis, ali no National Security Archives, com todos os documentos, transcrições, áudios, é excelente. E daí, a primeira coisa que o governo Kennedy vai fazer é, bom, se a União Soviética não entregou ainda essas ogivas, a gente vai bloquear ali, é, vai fazer um bloqueio naval para que nenhum navio da União Soviética chegue a Cuba. Esse é o primeiro ponto, certo? E é isso que eles fazem. Então, vamos fazer um bloqueio naval, a CIA acreditava, então, que essas 20 ogivas nucleares seriam entregues a Cuba em navio, um navio chamado Poltava, tá? Estados Unidos vai mobilizar 40 navios de guerra ao redor ali de Cuba para evitar a aproximação desse navio soviético e mobiliza 180 mil soldados. Bom, e agora, feito isso, o que é que vamos fazer com o que já está lá, instalado em Cuba? A gente vai ter essas duas alas e eu acho importante a gente pontuar isso, é, primeiro que eu acho importante a gente sempre, é, dar nome, né, às pessoas e não entrar numa lógica institucionalista superficial, assim, né, as instituições, não, instituições nada, são pessoas, são indivíduos, tá? Também para a gente pontuar, assim, o quão perto, de fato, a gente chegou de uma guerra nuclear, foi muito perto. E só não foi para frente porque o Kennedy optou por ouvir essa segunda ala, que não era, assim, não é, a gente também não pode fazer, assim, uma associação entre os maus e os bons, né, os militaristas malvados e os bons diplomatas, não, nada disso, mas ele não optou pelo engajamento militar, tá? Depois a gente pode falar um pouquinho sobre, sobre isso, assim, né, que até naquele momento eles não tinham a ideia de que, eles realmente acreditavam que as ogivas não tinham sido entregues ainda, só que as ogivas já tinham sido entregues, estavam lá. e o McNamara, o Robert McNamara, que foi, que era do Departamento de Estado, foi do Departamento de Defesa, né, ele era assessor ali do Kennedy, ele, o McNamara, ele veio da engenharia, ele trabalhou muitos anos na IBM e ele liderou durante muito tempo o Departamento de Defesa, tá? Liderou, ele, um civil, liderando militares, tá? Então, assim, a gente tá falando de um indivíduo que tinha uma perspectiva ali de intervenção, de armamentos, enfim, bastante, bastante, é, própria, né, dele ali, mas ele, nesse momento, não, a gente não deve intervir, tá? Depois, ele vai, isso é só um adendo, tá? Um parêntese que eu tô dando pra vocês, depois de muito tempo, na década de 90, se eu não me engano, ele encontra o Fidel Castro e ele pergunta pro Fidel, ele, ele pergunta, se você, se a gente tivesse intervido na crise dos mísseis, é, você não teria dado a ordem pra União Soviética executar, né, o plano de envio dos mísseis, porque isso seria suicídio, né, a ilha inteira seria dizimada, e ele diz, o Robert McNamara, nesse documentário, que é com ele, sobre a neva da guerra, ele diz que o Fidel Castro, disse, olha, em primeiro lugar, a gente já tinha as ogivas, estavam todas lá, estavam prontas, em pleno funcionamento, segundo lugar, eu não só teria aprovado o envio dos mísseis, como eu já tinha dito pro Khrushchev, que, no caso de intervenção nos Estados Unidos, era pra enviar os mísseis, óbvio, isso é o McNamara falando, num documentário sobre ele, tá, o fato é que, as ogivas, então, já estariam lá, o que nos coloca, o que nos dá um contexto, assim, do quão próximo mesmo, se chegou, né, a um conflito nuclear, bom, Estados Unidos, fez o bloqueio, e diz, olha, só que a gente não tem como, deixar esses mísseis soviéticos, em Cuba, Cuba é aqui, é a nossa fronteira, tá na nossa cara, a gente não tem como, deixar mísseis ali, por quê? Porque a gente não tem condições, de dissuasão, a gente não tem condições, de retaliação, porque tá muito próximo, mas vejam, Estados Unidos tinha colocado, mísseis na Turquia, também muito próximo, da União Soviética, né, por essa lógica, bom, a União Soviética, também não podia permitir, que mísseis ficassem na Turquia, a ala militar, no entanto, dos Estados Unidos, coordenada, pelo general, Curly May, este de lá, vai pressionar, pela intervenção, vai dizer, olha, a gente tem que aproveitar, que o momento é propício, a gente tem, em termos numéricos, e tecnológicos, armamentos melhores, que a União Soviética, então, a gente tem que aproveitar, que a gente está por cima, e se for fazer, vamos fazer agora, vamos aproveitar isso, e vamos intervir, se não, a gente vai ser taxado de fraco, típico, né, a insegurança, se não, a gente vai ser taxado de fraco, esse governo, enfim, já teve esse fracasso, com a beia dos porcos, agora é o nosso momento, de redenção, e ele pressionou até o fim, pela intervenção, tá, do outro lado, a gente vai ter a chamada, ala diplomática, tá, liderada pelo Robert McNamara, que assim, até então, de diplomático, não tinha muita coisa, entendeu, mas naquela situação, assim, é, e, pelo, pelo chamado Tommy Thompson, tá, o Levine Thompson, que, era o conselheiro de Kennedy, naquele momento, e ele tinha sido embaixador, durante muito tempo, embaixador dos Estados Unidos, na União Soviética, então, ele, assim, de todos os embaixadores, que os Estados Unidos, já teve, é, ele era o que, de fato, mais conhecia, o regime comunista soviético, e, Khrushchev, tá, é, tanto é que, se dizia, ah, ele era o nosso, homem russo, ali dentro das conversas, tá, ele fazia esse papel, olha, vamos enxergar, pelas lentes do Khrushchev, como que ele agiria, como que ele vai agir, o que foi essencial, tá, por quê? ah, porque ele foi a pessoa que conseguiu explicar, digamos assim, pro Kennedy, é, o que que seria vantajoso pro Khrushchev, e chegar no nível de negociação, tá, com a União Soviética, o Kennedy vai receber, dois telegramas soviéticos, tá, nesse 27 de outubro, que eles vão chamar de Black Saturday, é, e os Estados Unidos tinham que responder, tá, um telegrama era mais diplomático, o outro era extremamente belicista, então assim, eles tinham que responder um dos dois, vamos responder o diplomático, prevendo negociação, ou vamos responder o belicista, escalando aí, o conflito, tá, eles vão responder o telegrama da negociação, e muito disso foi por conta desse indivíduo, desse embaixador, ex-embaixador em Moscou, que inclusive teve a ousadia de dizer pro Kennedy, Kennedy, eu acho que você está errado, senhor presidente, eu acho que você está errado, porque o Kennedy diz, não, mas eles não vão negociar com a gente, assim, querendo ou não, a gente vai ter que intervir, e ele vai dizer, não, senhor presidente, eu acho que o senhor está errado, é, ousado, né, ser como assessor, dizer, não, isso está errado, é, aqui eu coloquei pra você, só uma parte, é, de um telegrama, do Thompson, que eu acho muito interessante, tá, eu li, todos esses telegramas, que ele, que ele envia pro Kennedy, e esse particularmente, eu acho muito bom, porque é um primeiro telegrama, veja, o Kennedy, ele, ele, toma posse, enfim, de janeiro de 61, primeiro de fevereiro, o Tommy Thompson está lá, é embaixador lá, e ele vai fazer um telegrama, explicando o que que é a União Soviética, pro Kennedy, contextualizando, o que que é o regime soviético, o que que são os soviéticos, né, o que que eles querem, e, em vários pontos ali, ele diz, olha, eles gostam dos Estados Unidos, eles não, não se colocam ali como uma ameaça, assim, né, eles estão ali buscando condições, de subsistência, enfim, é, então, é um telegrama, assim, que claramente dá pra ver, que ele viveu lá, que ele vivia lá, que ele tinha conhecimento, tá, inclusive do Khrushchev, o Khrushchev é extremamente pragmático, eu recomendo, se vocês puderem, desculpa, tá aí em inglês, mas eu não tive, ah, tempo de traduzir, mas recomendo que leiam, e ali tem os links também, tá, de todos os outros telegramas, óbvio, essa é uma parte pequena, tal, o telegrama é longo, mas tem outros telegramas também, esse particularmente, eu acho muito bom, bom, é, nessa reunião, ah, que eu comentei com vocês, né, eu até coloquei, aqui, uma parte, do, da conversa, acho que dá pra ler, né, no cantinho ali, entre, é, o Kennedy e o McNamara, tá, uma reunião de 16 de outubro de 1962, lembrando que o McNamara, era aquela ala que representava, né, a tentativa de negociação e de não intervenção, é, e o Kennedy pergunta pro McNamara, isso tudo tem áudio, tá, o Kennedy pergunta pro McNamara, nas próximas 24 horas, o que a gente precisa fazer? e eu, assim, desculpa, mas eu gosto de trazer essas transcrições, porque eu acho genial pra ver, assim, ó, como é que a coisa tá desenrolando, e assim, como eles estão no escuro, tipo, o que a gente faz? Meu Deus, sabe, vamos pensar, e ele diz, nas próximas 24 horas, o que a gente precisa fazer? E o McNamara vai dizer, precisamos fazer duas coisas, primeiro, desenvolver um plano específico de ataque, segundo, considerar as consequências, ataque, a gente vai saber o que vai ter de consequência, se eles tem mísseis lá, bom, não sei como será o mundo depois que atacarmos Cuba, como parar nesse ponto? Não tenho essa resposta. Estão vendo o quão perto? A reunião é o dia 27 de outubro, tá? Já agora, com o Tommy Thompson, com aquele, esse embaixador, na União Soviética, e o Kennedy. O Kennedy diz, provavelmente, não vamos conseguir tirar essas armas de Cuba com negociação, vai ter que ser com intervenção mesmo. E o Thompson daí, que ele vai dizer, ah, senhor presidente, eu não concordo, o senhor tá errado. Ele vai dizer, não concordo, senhor presidente, eu acho que ainda há uma chance. E daí, o Kennedy pergunta, do Khrushchev voltar atrás? E ele vai dizer, ao Khrushchev, interessa dizer, eu salvei Cuba, eu impedi uma invasão. Pra gente ver, assim, como é necessário, nas relações internacionais, claro, eu tô falando a partir das RI, da gente ter conhecimento aprofundado, sobre a leitura de mundo do outro, entendeu? porque não fosse o Tommy Thompson, sabe-se lá o que teria acontecido? Ele disse, não, você tá errado. O Khrushchev pensa assim. E ele sabe como o Khrushchev pensava, porque ele estava lá. Ele tinha conhecimento. E, de fato, o secretário de Estado, Dan Rusk, vai dizer isso, que eu falei pra vocês, que o Tommy Thompson era esse homem russo ali na reunião. essa transcrição, ela tá, desculpa, ela não tá no National Security Archives, ela tá no áudio, eu que fiz a transcrição, mas ela tá no áudio, desse documentário que eu falei pra vocês, que é o documentário sobre o Robert McNamara, sobre a neva da guerra, sobre a neva da guerra, sobre a neva da guerra, qual foi o resultado, então, da crise dos mísseis? Bom, foi feita a negociação, tá, como a gente sabe, foi retirado os mísseis soviéticos de Cuba, a União Soviética retirou, muito bem, mas em troca, Estados Unidos vai retirar também os mísseis estadunidenses da Turquia, muito bem, além disso, Estados Unidos se comprometeu, formalmente, a respeitar a soberania cubana, como se assim, nossa, olha, prometo, né, que eu vou respeitar o óbvio, a soberania cubana, né, agora, os Estados Unidos vão fazer um embargo ainda maior, a Cuba, né, que se mantém, suspende Cuba da OEA, a justificativa de que o governo cubano não era democrático, já não falamos, né, o que que é esse conceito democracia, é, pro general Curtis LeMay, que era aquele que queria intervenção, ele vai dizer que essa foi a maior derrota da história dos Estados Unidos, o bom mesmo ser intervir, morreremos todos, mas, como é que é aquela coisa, eu prefiro morrer do que perder a minha liberdade, bom, né, mais que importante, como é, mais importante que a respiração, na verdade, o Bolsonaro, aqui, é um cartoon que saiu no jornal, em 1962, enfim, aqui eu coloquei pra vocês, é, sobre a reunião da OEA, tá, que vai, em puta deleste, que vai, é, expulsar Cuba, né, mas, sem sanções, os Estados Unidos queria ainda sanções, de todos os países da OEA, tá, a Cuba, e daí, alguns países, entre eles, o Brasil, vai dizer, não, só um pouquinho, tudo bem, a gente expulsa, a gente até expulsa, mas, sem sanções, para aí, né, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Equador, Haiti e México, tá, eles, se colocam contrários, as sanções, a Cuba, tá, ainda que a favor da saída da OEA, aqui eu coloquei o link, de todos os documentos, tá, que vocês conseguem coletar, no National Security Archives, tem esse projeto, Cuba, né, o National Security Archives, é composto por projetos, então, tem o projeto Chile, o projeto Cuba, e ali tem todos os documentos, que eles já conseguiram coletar, são muito bons, eu recomendo, bom, pós-crise dos mísseis, daí, a gente vai ter, uma, é, um momento, ali, de, onde os Estados Unidos, vai executar, a política, de porta aberta, ou, né, o, asilo andor, para cubanos, que resolvem sair de Cuba, e entrar nos Estados Unidos, então, eles saem de Cuba, entram nos Estados Unidos, e, no processo bastante rápido, é, conseguem o seu green card, e conseguem futuramente, a cidadania, então, conseguem, é, residência, né, na década seguinte, em 77, tá, a retomada de conversas diplomáticas, por meio da embaixada, da Suíça, em Havana, a Suíça vai, vai desempenhar, um importante papel, agora, é, na relação entre Estados Unidos e Cuba, né, já que Cuba não conta com essa, com a embaixada lá, vai precisar desse back channel, e a Cuba, e desculpa, e a Suíça vai fazer esse papel, em 82, Estados Unidos caracteriza Cuba, como um país terrorista, antes mesmo de estar em moda, o termo, em 92, sanções econômicas, são ainda mais ampliadas, tá, para Cuba, agora, recentemente, em 2008, né, vocês, todos devem lembrar, a presidência passa, para o irmão, para o Raul Castro, em 2009, com Barack Obama, no governo dos Estados Unidos, há uma tentativa, de, aproximação, tá, então, o Obama vai, é, relativizar, e vai facilitar, algumas viagens, que até então, eram completamente proibidas, algumas rotas de viagens, e mesmo transferência de recursos, tá, de dinheiro, de recurso, enfim, de transferências, né, dos Estados Unidos para Cuba, é, então, assim, de familiares, né, nos Estados Unidos, para familiares em Cuba, enfim, em 2014, o Raul Castro, e o Barack Obama, acordam em restabelecer, relações diplomáticas, então, se restabelece, se coloca lá, uma embaixada, é, em Cuba, em 2015, ela é removida, da lista de países terroristas, mas, nem tudo são flores, claro, porque daí, temos Donald Trump, nesse, ato aí, em 2017, o Trump, vai, é, romper, com aquelas, tratativas, que está, que haviam sido iniciadas, com Obama, né, de restabelecimento, de relações diplomáticas, e de, aproximação, ele vai, reinstalar, as restrições de viagem, de comércio com Cuba, né, que eu coloquei para vocês, que quase 300 empresas cubanas, estão atualmente embargadas, esses dados são, de, um, tá, se eu não me engano, é, são impedidas, portanto, de comercializar com os Estados Unidos, né, e, por vezes, com outros países também, sob risco de punição, né, por parte, é, de empresas nos Estados Unidos, ele vai colocar, 243 novas medidas contra Cuba, 2017, o Trump vai autorizar a retirada de funcionários da Embaixada dos Estados Unidos em Cuba, vocês devem lembrar, toda aquela função que foi por causa de funcionários que começaram a passar mal, e achavam que era alguma coisa sonora, né, enfim, é, até hoje isso não foi explicado, tá, o fato é que ele retira todo mundo, a Embaixada continua lá, mas, ele retira os funcionários, tá, é, a gente vai ter, é, a Covid, e, Cuba vai se colocar numa posição muito delicada, porque, não consegue insumos, né, é, e não consegue, é, não poderia, é, ter aquisição de vacinas que estavam sendo desenvolvidas, por conta desses embargos, então Cuba faz o que? Desenvolve a própria, então Cuba desenvolveu a primeira vacina latino-americana, né, é, a soberana, é, justamente pela impossibilidade de aquisição de vacina, e mesmo de insumos, é, com outros países, tá, bom, com Biden, a gente tem agora o governo Joe Biden, e o Biden chega com a ideia, né, na campanha, lembrando que a campanha do Biden foi uma campanha sustentada por grupos, por movimentos populares bastante progressistas, tá, o Biden, ele próprio, é aquele representante do establishment, tá, é aquele liberal, né, centrista do Partido Democrata, ele não é representativo dessas, dessa ala mais progressista do Partido Democrata, como, por exemplo, o Bernie Sanders, ou o Alexandre ou o Cássio Cortez, mas, numa tentativa de retirar da disputa Trump, essas alas progressistas apoiam ele, e movimentos populares também, como o Black Lives Matter, o Sunrise Movement, enfim, o Green New Deal, todos eles vão apoiar o Biden, vão sustentar a campanha dele, vão, inclusive, atuar na escrita da plataforma democrata, tá, então, na campanha, ele se colocava muito, assim, a favor, de um restabelecimento, né, de aproximação com Cuba, enfim, mas, no momento que ele toma posse, isso mudou, isso ficou para um segundo momento, assim, né, tirado da agenda, tá, Inclusive, ali eu coloquei para vocês, em 2021, o porta-voz do Biden, ele vai dizer que Cuba não era uma prioridade, naquele momento, tá, ele vai receber muitas críticas, inclusive, críticas formais, no site, no website do Black Lives Matter, do movimento Black Lives Matter, que eles vão dizer, olha, chega, já está na hora de acabar com esse embargo, né, com Cuba, e vão criticar, o governo Biden, por não se aprofundar nesse tema, tá, em 23 de junho de 2021, na Assembleia Geral da ONU, tá, há uma resolução para acabar com o embargo econômico, comercial e financeiro dos Estados Unidos em Cuba, todos os países, praticamente, 184 países votam a favor do fim desse embargo, 184 países, mas, temos dois votos contrários, né, óbvio, Estados Unidos, e, Israel, e vence a democracia, vence a democracia, claro, porque os embargos são mantidos, é, e, logo em seguida, o Biden, que até então, ah, Cuba não é uma, uma prioridade, né, enfim, vai acontecer, aqueles, não sei se vocês lembram, aqueles protestos em Cuba, né, que são noticiados, assim, dia e noite, nos Estados Unidos, pobres cubanos protestando, querem liberdade, democracia, enfim, e o Biden usa, né, isso pra dizer, olha só, olha que regime tirânico, enfim, e começa de novo, uma hostilidade ali, uma tensão ali, que não era pra estar na agenda, tá, recomeça, se usa desses movimentos, né, se publiciza, se divulga esses movimentos, assim, como algo gigante, e se diz, não, a gente vai apoiar esses insurgentes, vamos ajudá-los, né, enfim, inclusive usa disso, pra dizer, não, a gente tem que manter os bloqueios, tá, porque é uma tentativa, de fato, de punir o governo cubano, que tá fazendo isso, com esses cubanos, é, aqui eu coloquei pra vocês, uma entrevista do Ned Price, que é a porta-voz do Departamento de Estado, né, onde ele diz, é verdade que a política desse governo, não é idêntica, a do governo Obama, quando o Biden, era vice-presidente, né, do governo Obama, mas, ele diz que, também é verdade, que desde 2017, né, há cinco anos, o regime cubano se tornou muito mais repressivo, em muitos aspectos, então, assim, agora a gente tem que responder à altura, entendeu? É, vejam, como eu falei pra vocês, o Partido Democrata, ele tá numa situação muito delicada, no momento, tá, por quê? Porque ele tem, grosso modo, tá, sob risco de, né, cometer injustiça, claro, na análise, mas, assim, grosso modo, tem duas vertências ali, uma que é, pró-establishment, tá, que é onde o Biden tá, inserido ali, e uma que, que é mais progressista, que não estaria dentro do Partido Democrata, não fosse o fato de que não tem outra opção, de partido, que é o Bernie Sanders, que até então era independente, que é o Alexander Ocácio Cortes, que, inclusive, vai dizer, olha, jamais na vida eu achei que eu poderia estar dentro desse partido, junto com esses meus colegas, enfim, porque a perspectiva dela diverge, tá, mas, no momento que a gente tem o sistema bipartidário, só tem duas opções, ou é republicano, ou é democrata, bom, você fica com quem? Acontece que a gente tá vendo agora, no Partido Democrata, essas lutas intrapartidárias, pra tomar posse do partido, entendeu? E Cuba tem sido um foco ali de disputa, de um grupo que diz, chega, vamos acabar com esses bloqueios, e de outro que diz, não, não podemos, ainda não. Poucas medidas tomadas nesse governo Biden, ele retomou a emissão de vistos na Embaixada dos Estados Unidos em Havana, ele colocou lá funcionários de volta, enfim, ele autorizou de novo as viagens, que haviam sido banidas pelo Trump, tá, em rotas pra Havana e além de Havana, em 2022, Cuba, que tinha sido retirada da lista de países terroristas, agora ela foi incluída numa outra lista, na lista de países que violam a liberdade religiosa, vamos procurar aqui, que lista que a gente vai colocar? E vejam, com a inclusão de Cuba nessa lista, agora a gente tem possibilidades de novas sanções, tá, em 2023, no entanto, a gente tem uma tentativa agora, extremamente recente, tá, de aproximação, num tratado de cooperação e segurança, entre o governo cubano e o governo estadunidense, estadunidense, que supostamente visa erradicação, né, do tráfico de drogas, então, a ver o que que isso vai dar. E aqui, pra finalizar, eu coloquei pra vocês, é, uma conta feita pelo, é, Ministério das Relações Exteriores de Cuba, o ministro Bruno Rodrigues, é, ele, deu essa, essa entrevista recentemente, em maio de 2022, onde ele fala sobre os prejuízos desse bloqueio econômico feito pelos Estados Unidos, que se perpetua até hoje, tá, a gente tá falando de 154 bilhões de prejuízos econômicos em 60 anos, só no governo Biden, no primeiro ano de mandato do governo Biden, foram 6,3 bilhões de prejuízo, de prejuízo. Então, vejam, isso são dados que essa, que mesmo essa ala crítica ao Biden, e relativamente mais progressista, se utiliza. Olha só, se você tivesse, é, diminuído, ou, encerrado mesmo, a gente tá falando em 6,3 bilhões em um ano, de prejuízo. 12 milhões em perdas diárias entre janeiro e julho de 2021, foi a época da pandemia ali. Então, quando a gente fala em desenvolvimento econômico, né, em condições de romper com o subdesenvolvimento na América Latina, o que que a gente poderia fazer com 154 bilhões de dólares em 60 anos? Qual a representação de Cuba em relação aos outros países da região? E daí, ele vai dizer, imaginem como seria Cuba hoje, se nós pudéssemos dispor desses recursos. O pomos envolvida. O bloqueio não é uma política republicana, é a conduta prática atual das autoridades estadunidenses. Por fim, duas últimas citações do Bush, recentemente, onde ele diz, quando questionam ele, né, ah, você tem que tentar buscar aproximação, enfim, com o governo cubano e tal. Ele vai dizer, qual é o ponto de eu falar com o Castro? Tudo que eu diria a ele, é o que eu estou dizendo a você. Dá para essas pessoas a liberdade que elas querem. E então, você vai ver os Estados Unidos fazer exatamente o que deveríamos. Ir até lá e ajudar essas pessoas. E por fim, uma citação do Fidel Castro, que eu acho que tem tudo a ver, né, com o que a gente viu em todas as aulas até agora, o povo deve receber algo mais do que liberdade e democracia em termos abstratos. E, efetivamente, em termos estadunidenses, né, vamos levar a liberdade e a democracia. Enfim, comentários, gente? Acho que é algo que chama a atenção em todos os casos, né, essa liberdade conduzida, essa liberdade com base em um protetorado, literalmente, daquilo que representava essa liberdade, não uma liberdade pensada a partir desses países. Uma liberdade pensada a partir de romper com o seu desenvolvimento. Pelo menos é uma ideia mais próxima de liberdade que eu tenho em relação à região, mas não, na verdade é uma liberdade condicionada a se manter na mesma posição que esse país se manter em relação aos Estados Unidos, não representar uma ameaça em nenhuma forma, não representar uma ameaça em termos de um sistema público de saúde no qual os Estados Unidos não têm. Sem dar nenhuma possibilidade de que isso possa se tornar uma discussão mais forte por força de exemplos de países, não sei, é o que me suscita. Sem pensar na pergunta quais caminhos, né? E essa linha também desse pessoal aí do bar do Bernie Sanders, ela era progressista para os Estados Unidos. Ah, sim. Pra fora, ele mantém a mesma lógica. Então, eu acho que se, por exemplo, vamos supor que o Sanders fosse o presidente, a lógica com o Cuba poderia ter uma outra pequena abertura, mas manter Cuba sob controle e nunca iriam deixar. Nem ele, nem a Alcim, nem ninguém. Um parênteses só que eu esqueci de comentar com vocês, que eu acho interessante para ver a questão da relação entre o militarismo, o belicismo, e o complexo industrial militar e a relação com o racismo. O general, aquele que eu falei para vocês, o Curtis LeMay, ele era da força aérea, enfim, ele foi o idealizador das bombas incendiárias no Japão, Hiroshima, Nagasaki, depois em Tóquio. Então, assim, boa pessoa, né? E ele foi também o propositor da ideia de guerra total com o Vietnã, de utilizar o que fosse, todos os armamentos à disposição dos Estados Unidos. Foi aí que ele entrou em crise com o Johnson. O Johnson disse, não, para isso, um pouquinho. E daí ele, então, foi convidado a se retirar do âmbito militar. E ele vai para a política. E ele vai se aliar com quem? Com George Wallace. Não sei se vocês já ouviram falar. George Wallace. Ex-governador do Alabama. Do Alabama? É, do Alabama. O George Wallace era quem dizia segregação agora, segregação para sempre. Foi quem fez tudo que podia, utilizou, inclusive, meios militares com policiais para impedir que aquelas duas alunas negras pudessem acessar a universidade. Lembram que elas foram até... Tem um filme. Tem um filme. Elas foram até a Procuradoria Geral, Kennedy se envolveu e elas tinham, elas ganharam a possibilidade de se matricular e de cursar nessa universidade que era só de brancos. e ele se utilizou de aparato policial para impedir. Então, assim, o Curtis Lee May vai se associar com ele para ser o vice-presidente na candidatura na chapa que o George Wallace tentou a presidência dos Estados Unidos. O Curtis Lee May era o vice-presidente nessa chapa. Eu sabia que ele já tinha me visto no nome de e-mail em algum lugar e foi quando eu estava estudando sobre a UREN de Fulco Eixo. Depois eu vi atrás e encontrei o nome dele na história da UREN de Fulco Eixo. E essa vinculação com a Força Aérea também. Sim, exato. Ele era da Força Aérea. Enfim, então tá. Saímos muito felizes de novo daqui. Mas agora é mais, né? De fato.